É rapaziada, a boca é escura, olha onde estamos aqui hoje Você tá doido Essa pra tudo lá Arranco a ponta, as duas pontas de eixo, olha o cardão dele aqui Deu ruim Marchar no Rockwell Deu limalha no óleo com 4 meses de uso Foi o que tinha montado, tinha montado e revisado inteiro, fazer o que né, montar inteiro agora e ver o que que é Como é que vai rodar com o limalha no óleo Vou montar aí depois né, mostra pra vocês o que que deu A poçadinha só pegando firminha aí Olha o cordão que tá aqui, rapaziada, ó Olha o tamanho de caixa de câmbio Meu Deus do céu Aqui Esse é grande Olha o cachorro Opa, tem um cachorro ali Tomar ele ali E aí cão Brava esse cachorro Aí rapaziada, esse aqui também é Rockwell, olha Olha, o tamanho de caixa de câmbio Não é reduzido, não É simples Olha lá Se você tá doido, tá manefinido Vai ligar o colégio aqui Aí Dois tanques Um de cá e um de lá Dois tanques Esse trem não gosta de rodar mais Tem peça aqui, rapaziada É com bomba aí, ó Não é eletrônica Aí o LDA tá bom O que que é aí Você tá doido Tá montado, rapaziada Não sei o que que não tá funcionando Ambrelinha aí O que será que vai ser o diferenciado dele Mandou sequência na desmontada Aí que eu nem mostro pra vocês O que que é o problema aí Positivo Vou ficando por aqui Hoje não deu bom não Dei duas carradas Aí você vê Deu esse problema aí Agora entortou tudo Vai ter que desmanchar E ver o que que é É, a boca é escura, rapaziada Tudo de bom pra vocês aí Até mais, tá Aí, rapaziada Rockwell Nos dentão dele Tá sujo Isso aqui é sujeira Vê Que brilho Você tá doido Ó Tamanho da cabaça Da criança Vai vendo, rapaziada Aí o imã Onde fica o imã O outro aqui embaixo Vamos ver as pontas aí Tá reduzido Você tá doido Você tá doido A CIDADE NO BRASIL